Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Rogério, estou gravando esse vídeo aqui no sábado de manhã, como você sabe, ontem não teve convocações, então nesse vídeo eu vou falar sobre o concurso público de professores do Estado de São Paulo, vou falar sobre as convocações, como estão, vou responder algumas dúvidas que vêm no YouTube aqui, selecionei algumas perguntas e ao final eu vou ler uma carta aberta que os candidatos enviaram para a Seduc, vamos lá. Então, como você bem sabe, ontem, sexta-feira, não teve convocação do concurso público de professores do Estado de São Paulo. Se a gente for pensar, ainda sobraram quais dias? 26, 27, 28, segunda, terça e quarta. Para fazer convocação para esses três dias, eles têm que, pelo menos, se eu só desligar o som aqui, pronto, som de notificação, eles têm que, pelo menos, enviar faltando cinco dias. Então, se tiver escolha de vagas dia 26, 27, 28, a convocação tem que sair no mais tardar na próxima quarta-feira. Então, pode ser que segunda-feira saia alguma coisa, ou terça, se não sair, aí a última esperança é a quarta-feira, que aí dá cinco dias certinho para segunda-feira. E é o que o Estado vem fazendo, mais ou menos. Ele vem lançando as convocações nas quartas, quintas e sextas, a publicação da convocação. Estão saindo nesses dias. Portanto, a gente pode deixar como oficial aqui, vamos dizer assim, o último dia, a última esperança, quarta-feira. A próxima quarta-feira. Então, vamos ficar bem de olho. Claro, segunda-feira, vou ficar de olho no diário oficial, na terça também, mas principalmente na quarta-feira. Então, todo mundo que está acompanhando esse concurso, se tiver alguma informação na segunda, terça ou quarta, manda no grupo, o grupo está lá para se ajudar, tá bom? Estou deixando na descrição do vídeo aí o link do grupo de aprovados do Estado de São Paulo. Eu acho que está lotado, mas, enfim, de repente alguém saiu, você entra. Está aqui na descrição do vídeo, tá certo? Toda vez que tem alguma novidade, o pessoal vai postando lá, tá? Então, vamos lá. Vamos aqui agora algumas dúvidas. São várias. Eu selecionei algumas mensagens aqui. Olha só. Pessoa. Um candidato falando, né? No diário oficial, fala que as vagas disponíveis serão disponibilizadas no dia seguinte à convocação. Nós, enquanto candidatos, conseguimos meio que ver as possibilidades de escolha antes de ir até o polo, de fato escolher a vaga? Isso é possível? Se sim, alguém pode saber, né? Onde está essa lista? É o seguinte. No diário oficial, no edital, no diário oficial também, fala que eles têm que disponibilizar as vagas antes desse processo de escolha. O que acontece? O que sempre aconteceu no Estado de São Paulo e vem se repetindo nesse concurso. Eles lançam a lista de vagas, de todas as vagas que vão para a escolha, no primeiro dia. E depois não atualiza. Infelizmente, não há atualização por parte do governo do Estado de São Paulo. Nem mesmo as prefeituras. A prefeitura de São Paulo também faz assim. Então, eles lançam as vagas no primeiro dia. Aí começam a ter as escolhas. As vagas vão sumindo. Mas eles não publicam no diário oficial, não publicam em nenhum site. Não há essa publicação aberta. Então, fica que somente as pessoas que foram no primeiro dia sabem as vagas que sobraram. E quem vai no segundo dia, a lista que ela tem é aquela anterior, a primeira que foi publicada com todas as vagas. Então, a pessoa vai com aquela ideia que tem aquelas vagas todas. Mas chega na hora, não tem. Porque teve o primeiro dia de escolha, segundo, terceiro. Então, na verdade, fica uma surpresa. O que vai acontecer é que não vai ter escola com vaga que não tinha na primeira lista. Isso é um fato. Agora, as vagas que tinham na primeira lista, por exemplo, uma escola tinha uma vaga só. Quando você chegar, pode ser que não tenha mais essa vaga, porque alguém escolheu. Vai depender da sua sessão de escolha. Então, infelizmente, a publicação das vagas acontece só no primeiro momento. Só no primeiro dia. Não há atualização e republicação em diário oficial ou algum site específico para os candidatos ir acompanhando. Então, é quase que um tiro no escuro. Não é totalmente no escuro, porque você tem aquela primeira lista lá. Mas, com relação a onde tem vaga, aí é sim uma escolha nas cegas. Então, o que você tem que fazer? Principalmente quem está nas últimas sessões. Fazer uma lista grande de prioridades. Olhando a primeira listagem lá. É isso. Mais um questionamento. E as vagas com aulas livres nas PES? Seria injusto ser ocupadas por contratados. Tem que seguir as chamadas até zerar as vagas de aulas livres. Então, pelo que o pessoal andou comentando, muitas, mas muitas mesmo, dessas vagas disponíveis para escolha são escolas de período integral, são PES, aulas livres. E só que é aquela questão. Se não tiver chamada quarta-feira, até quarta-feira, vai ficar para novembro. Aí, eu não sei dizer para você se vai dar tempo de atribuir, enfim, aí é outra questão. A não ser que se há alguma novidade nos próximos dias, dizendo que a chamada vai continuar em setembro. Mas, eu acho que parece um pouco difícil. Vamos ver, vamos acompanhar. Ainda faltam muitas chamadas e tem muita gente desistindo. E eu penso que as vagas que foram ofertadas, se elas foram ofertadas, é porque elas serão preenchidas. Não faz sentido você ofertar as vagas e não preencher. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. E, tipo, ah, mas será que eles ofertaram as vagas e vão chamar só o número do edital? Talvez. Mas, e filosofia e sociologia? Então, não faz muito sentido. Aí, chama dos outros e filosofia e sociologia? Não. Então, eu penso que teve sim uma alteração na quantidade de vagas. Mas, tudo indica que não me parece que vão preencher agora, em agosto, deve ter alguma coisa em novembro para, no ano que vem, preencher algo assim. Vamos acompanhar esse processo tudo aí. A gente está todo dia observando, quase todo dia eu estou mandando vídeo aqui, porque é um concurso que merece atenção, ele é gigantesco. O estado de São Paulo é muito grande e faziam muitos anos que não tinha concurso de professores do estado de São Paulo. Então, é muito importante ter esses comentários, ter esse acompanhamento, para a gente até mostrar que há interesse por parte dos professores, por parte da comunidade escolar, por parte da população, em concursos de efetivos. Então, eu acho, assim, bastante importante, interessante, trazer à tona as notícias desse concurso. Para todo mundo ficar sabendo, olha, está tendo chamada de professores concursados no estado de São Paulo. Ter essa valorização para que a prática se torne corriqueira. Todo ano ter chamada de professores, toda vez que vencer o concurso já lança outro digital em cima. Então, é assim que tem que ser, tem que ter uma valorização do concurso público de efetivos. Então, eu acho que tanto eu, como os colegas que vêm postando vídeos no YouTube, na internet, trazendo informações com relação a essa chamada, trazendo informações com relação a esse concurso público, e lembrando desse concurso público, eu acho que é um serviço valido, é um serviço bem feito. Eu fico muito satisfeito que os colegas vêm dando essa valorização necessária ao certame. Vamos lá. Gente, tem algum lugar que conseguimos acessar a lista de vagas disponíveis antes do dia da convocação? Que é uma pergunta parecida. Infelizmente, não. É só o primeiro dia mesmo que apareceram as vagas, depois é na escura. O governo tem que chamar a quantidade que está no edital de arte. Eram 329, só chamaram de 165. Bom, é aquela questão que eu havia comentado em outros vídeos. Até podem chamar menos que as vagas do edital nesse primeiro momento? Pode. Porque eles têm dois anos para fazer nomeação. Claro que a gente não espera que isso aconteça, a gente não está dizendo que é certo fazerem isso. Mas, se o governo demorar dois anos para chamar, mas chamar em dois anos, não tem nenhum impedimento legal com relação a isso. Entre as questões éticas. Mas legal, não. O governador não é penalizado se demorar de fazer chamadas. Mas, eu acredito que deve ter mais alguma coisa de arte aí, mais para frente, não vendo. Agora, para finalizar a carta aberta dos candidatos à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E eu vou ler aqui. Olha só. Prezado secretário da Educação, gostaríamos de expressar nossa preocupação com a atual situação dos professores da categoria O no Estado de São Paulo e solicitar a convocação de um número adicional de aprovados no último concurso público. Atualmente, mais de 100 mil professores atuam como contratados temporários, com contratos precários que não oferecem a estabilidade e os direitos necessários para o exercício pleno da docência. Essa precariedade contratual impacta diretamente na qualidade do ensino e na continuidade das atividades escolares. A convocação de apenas 15 mil professores concursados é insuficiente para atender as necessidades da rede estadual de ensino. É essencial aumentar esse número para garantir um corpo docente mais estável, comprometido e protegido por direitos trabalhistas, o que resultará em um ambiente educacional mais seguro e propício ao aprendizado. A efetivação de mais professores aprovados no concurso é uma medida indispensável para a valorização da educação pública, melhorando as condições de trabalho dos trabalhadores e, consequentemente, a qualidade do ensino oferecido aos nossos alunos. Solicitamos, respeitosamente, que sejam convocados todos os professores aprovados no concurso, além dos 15 mil inicialmente previstos como uma medida urgente para enfrentar a precariedade atual e garantir um futuro melhor para a educação em São Paulo. Então, esta foi a carta aberta que os candidatos aprovados no concurso enviaram para a Seduque. Acho que a ideia é boa, tem que chamar mesmo todo mundo aprovado no concurso, mesmo que seja de maneira gradual, chama 15, depois 15, depois 20, mas as chamadas têm que ir acontecendo na medida do possível e a necessidade existe. Pelo menos, vamos abaixar um pouco, porque teve chamadas, mas ainda existem pelo menos uns 100 mil cargos vagos. Dá para chamar muita gente. Com as desistências, acredito que dá para zerar a lista, inclusive. Mas aí, essa questão de zerar a lista, chamar todo mundo, é o interesse do governo. É o governo que tem que ter essa iniciativa. Mas, nossa parte estamos fazendo aqui. Lembrando, reclamando, dialogando. É isso. Vamos ter esperança. Parabéns aí aos convocados que estão na escolha de vagas. A gente vai ficar antenado de olho, colabora com os cursos. Salva esse site aí como favorito na sua linha de endereço, no seu endereço aí de web, que sempre que tiver alguma novidade, eu vou postar lá. É isso. Vamos ficar de olho nesse concurso. Até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.